O médico Rangel Luiz estava internado há uma semana e não resistiu às complicações da Covid-19. Ele era transplantado de um dos rins e fazia parte do grupo de risco. O profissional atuava na linha de frente de combate ao coronavírus. Muito competente, muito amigo de todo mundo, solidário, além de um médico fenomenal. O corpo do médico foi trazido de Manaus para Manacapuru. O condutor do carro funerário perdeu o controle do veículo e capotou na M070. Na terra das cirandas, centenas de pessoas participaram da despedida. Um dos momentos mais emocionantes foi a passagem do cortejo pelo hospital de campanha, onde o médico trabalhou.